Teus olhos cansados, tua alma ferida O que fazer perdido, sozinho, cativo No exílio do teu próprio coração Não fique assim se eu te dou o meu perdão Mas a tua voz quer ouvir Clama-me em qualquer lugar Se pedires com fé, o céu se abrirá Clama-me em qualquer lugar Se pedires com fé, o céu se abrirá sobre ti Teus olhos cansados, tua alma ferida O que fazer perdido, sozinho, cativo No exílio do teu próprio coração Não fique assim se eu te dou o meu perdão Mas a tua voz quer ouvir Clama-me em qualquer lugar Se pedires com fé, o céu se abrirá Clama-me em qualquer lugar 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 Se pedires com fé, o céu se abrirá Tchau.